Desceu pulo uma porra, você recebeu, rapaz. Sim, aí o teu motoqueiro some e... Não quer saber do meu pentelho, não quer saber dele, não. Ele pode raparigar, ele pode ir pro cabané. Minha amiga, minha amiga, você não sabe o quanto é difícil achar esse tipo de pentelho. Não é fácil extrair ele, não. O véio teve que limpar uma parte do cunhão pra puxar. Não tem pentelho limpo, ele só tem coisa suja. As partes dele doem, porque ele é véio. Tá cheio de pé de cabelo aqui em cima do ovo dele. Você não... Você tem certeza que ele sumiu... Tá tudo inflamado onde eu arranquei. Sumiu com todos os exames ele, acho que... E o meu pentelho? E o meu pentelho? E ele tá onde, o motoqueiro? Eu quero saber do meu pentelho, quero saber dele, não. Ele pode se lascar pra lá, quero saber do meu pentelho. Não apareceu ainda pra trabalhar, sumiu com ele. E os meus pentelhos? Sumiu também. Bah que pariu! Como é que faz uma coisa dessa, mané? É foda, é foda. Falta de responsabilidade de vocês, viu? Eu não mando ninguém mais fazer exame nessa merda. Tá que pariu! Nossa, desliguei. Tá que pariu! O motoqueiro sumiu, véio. Sumiu o meu pentelho. Sumiu o motoqueiro com o meu pentelho. Por isso que Luara ligou a perreada. Era pra isso, e tu pensando em Gaia... Eu vi aí, escutei a conversinha safada de você e ele, eu escutei tudinho aqui. Vovô! Eu sem querer, mas tava falando muito alto, eu escutei aí. É amizade, velho. Amizade uma porra! Olha assim, olha, olha qual é a amizade. Vovô, esquece isso, vovô. Pensa no exame que sumiu. Peraí, eu vou ligar pro médico agora. Eu vou ter que dar um jeito, véio. Não sei se ele aceita ainda. Se não chegar esse exame até hoje lá, vovô, parece que vem até a polícia aí prender tudo. Mas eu arranquei meus pentelhos direitinho aí. Deixa eu ligar pro doutor aqui. E agora? Deixa eu falar com o médico. Olha o que vai me dizer, né? Deixa eu ver se tá chamando aqui. Ai, meu Deus do céu. Só acontece com a gente essas merdas. Pra quê? O motoqueiro sumiu, porra. Deixa eu ver se eu falo com ele. Doutor, doutor, doutor Crescio Pinto. Ai, não. Doutor Crescio. Bom dia. Tô precisando de me aspectar aí. Peraí, vovô. Deixa eu explicar pra ele. Doutor Crescio. Liguei, ó. Liguei agora pro laboratório pra saber se já tinham entregue os exames, se já tinham entregue o material. O motoqueiro sumiu, doutor. Puta que pariu. Isso acontece com a gente, véi. Sei não, véi. Sei. Onde é a América e os... Os homens estão estampados? Porque nós não recebemos as amostras, né? Ah, e se não entregar... O meu PT sumiu. O meu PT sumiu. O meu PT não foi pra lá, mano? O PT? Foi. Ai, a gente... Eu mandei pelo motoqueiro e o motoqueiro sumiu, doutor. Meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu. Você sentiu que vocês já estão brincando com coisa... Com coisa séria, né? Não é brincadeira, não, doutor. É sumiu mesmo. O que é que a gente faz? O PT arranquei aqui no PT, mandei tudo numa bolsinha, tudo direitinho. E aí sumiu, tudo aí. Eu já estava preocupado. Eu já ia estar em contato com vocês. Ainda bem que vocês brincaram. Eu faço o que agora? O que é que eu faço? O tempo já está acabando. Qual é o nome do motoqueiro, do motoqueiro? É o motoqueiro. É Paulo. Vai procurar ele. Ele está com o meu PT aí. Tem seis horas. O Luís do céu vai ser preso. Não, não. Isso não vai... Não, não. O que é que ele pode fazer agora? Oi. O que é que ele pode fazer agora pra isso não acontecer? Eu estou aqui pra ajudar ele. Diga aí. Eu preciso de ter esses materiais até o meio que é uma hora aqui. Ah, não. Dá não. Dá não que eu vou pra Mangue Seca e de Mangue Seca... Você vai pra Mangue Seca e cacete, seu porra. Você vai atrás do meu PT, pegar meu PT... Ei, baixa a bolinha, eu não vou entrar não. Você vai, você vai atrás de resolver meu negócio. Ô, doutor. Viu? Quando você é preso por causa de você, ele vai pra Mangue Seca e cacete. Fale. Sabe quem estava aqui agora? Me intimando, perguntando se eu tinha feito o exame? Quem? O tal de delegado Ramos. Olha, tá aí. Delegado Ramos já tá lá no hospital. Porque se não fizer o exame, vai ser preso, porra. Vai ser preso. Tá bom. Porra desse delegado não dorme não, essa peste? Ô, 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 seu Cresce e o Pinto. E a gente... O que é que a gente pode fazer agora pra dar tudo certo? Me diga aí. Olha, vocês têm que fazer tudo em tempo recorde. Diga. Eu preciso desse material até uma hora. Tá bom. Eu preciso de outra amostra. Pronto, eu vou pra praia, tomo um caldinho. Pra praia é uma porra. Você vai atrás desse laboratório pra levar lá. Oi, oi, doutor. Aí eu faço como? A amostra pura e verdadeira. Já era de novo e manda pra mim. Eu vou ter que arrancar de novo, outro Pentei. O Pentei não tá tudo cansado. Com certeza. Tá bom. Eu levo aí então. Eu entrego na sua mão então, Pentei. Tá bom. Com certeza que ele arrancou corretamente. Arranquei direitinho. Tirei tudo pelo pé. Ele arrancou. Puxou mesmo pelo pezinho. Puxou mesmo. Ô, doutor. O senhor já caçou pokémon. Eu tô com uma dúvida aqui. Não. Não fale nisso não. Fale nisso não. Não. Porra de pokémon. Bora resolver nosso negócio. Vai, porque isso aqui faz parte do protocolo. Não, um protocolo, cacete. Olha, peraí que nós vamos resolver. Tchau. Desliga essa porra. Eu vou. Desliga essa porra. Calma. Vou. Ai, peraí. Ei, peraí. Fala, doutor. Me liga aí. Deixa ele dizer. Oi, doutor. Oi. Oi. Pra ter certeza que ele arrancou do meu carro correto. Eu recomendo que você arranque pra ele. Pronto, eu tiro. Não, você não. Ei, 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 ei. Mané, não. Ei, ei. Tu tá me babando, cachorrão. Não. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu mesmo arranco. Eu mesmo arranco. Doutor, se eu arrancar é melhor, né? Não, não. Eu mesmo sei arrancar. Eu mesmo sei arrancar. Pronto, doutor. Diga aí. Pelo menos você tem a certeza que ele arrancou corretamente. Eu arranco direto. Ele arranca, ele arranca. Ele arranca até o cunhão, mas não vou preso. Era bom levar o cunhão, não era? Não, eu não vou levar o cunhão, não. Mas eu levava o cunhão. E aí já não tinha erro. Que já não tinha erro, não era? Se você colocar o cunhão dentro de uma caixa de isopor, pode trazer. Não, eu vou trazer ele levar o cunhão, não. Vou levar só o zó, o cunhão mesmo. Só o PT mesmo. Só o PT mesmo. Ô, doutor. Doutor. Ô, doutor. Eu sempre tive essa dúvida, eu queria saber do senhor. O mestre de xiu. Não, mané. Ele tinha... Não, mané. Deixa eu resolver essa porra desse PT aí. Calma, vovô. Mané, não fica conversando nada não. Eu vou extrair o que eu tenho aqui com ele. Não, você não vai extrair não. Quem vai tirar é eu. Quem vai tirar é eu. Fique lá. Fique lá quando eu tirar. Fique lá. Oi. 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 Meu Pokémon, meu pequeno Dragonite. Ah, rapaz. Agora eu entendi. Vem cá, vovô. O que é? Ele pegou o Dragonite no Pokémon. Ah, rapaz. Desliga essa porra. Depois eu liga pra ele. Depois eu desliga. Vai, 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 vai. Eu vou extrair aqui. Eu vou tirar aqui. Vai, vai, minha porra. Oxe, quer saber porra de Pokémon? Vai lá pegar. E me dá, vici. É. Eu vou tirar agora, mas... Vai, vai, pega, tire. Ah, meu filho do céu. Arrancar de novo. Está gravando de novo. Arrancar de parede. Eu vim do pão pra música. Vamos embora. Vamos embora. Esse fraco não pedece comigo. Quer que eu vá puxar? Espera aí, rapaz. Aqui eu vou tirando. Não pede sua porra. Não pede sua porra. Não pede sua porra. Vamos cuidar da porra. Ai. Vamos cuidar da porra. Ah, cacete. Eu não sei se ele puxa do cuão mesmo. Ah, morra. Eu não posso nem ir lá, né? Mas esse velho é bandido. Pronto, tá bom. Só, só, só os quatro fiozinhos, tá bom. Porra. Tá bom os quatro fiozinhos. Taca com a porra, vai ficar sem pt, vovô. Tá bom. Ó, mané. 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 Olha, agora tu pega... Não pega esse pt não, mané. Não. Ei, ei. Espera aí. Não vou pegar não, senão pega uma mão. Não, não. Abra a mão. Não, não. Abra a mão. Ei, porra. Abra a mão. Ei, claro. Abra a mão, seu porra. Abra a mão. Abra aí. Abra a mão. Fecha a mão. Não, porra. Fecha a mão. Fecha a mão. Fecha a mão direitinho. Mas vai se lascar, você tome conta do meu pt aí. Você tome conta do meu pt aí. Agora se você der fim... Cadê a luva, porra? Porra de luva, cacete. Teve negócio de luva, negócio de coisa. Perdendo meu pt. Agora o pt tá aí. Agora se você perder esses pt, eu dou uma pizza tão grande, mané. É que a porra. Vai tá aí. Tome conta do meu pt.